Malaquias, capítulo 2 O Senhor Todo-Poderoso diz Sacerdotes, eu estou falando com vocês Se não obedecerem o meu mandamento e se não resolverem me honrar Então eu farei cair sobre vocês uma maldição E amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem Aliás, já os amaldiçoei porque vocês não resolveram me honrar Vão castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês As fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem A fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi E não seja quebrado Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem E de fato, eles me respeitaram e temeram E ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado Viviam em paz comigo, faziam o que é certo E ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito E todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito Pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo E os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes Por isso, eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite Pois vocês não me obedecem E quando julgam causas, não tratam a todos com justiça Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que, então, enganamos uns aos outros Desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus E o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama E os homens casaram com mulheres que adoram ídolos Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso Sejam quem forem Mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso Existe outra coisa que vocês fazem E cada um de vocês pergunta É porque Deus sabe que você tem sido infiel a sua esposa A mulher com quem casou quando era moço Ela era sua companheira Mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus De que seria fiel a ela Não é verdade que Deus criou um único ser Feito de carne e de espírito E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês Seja infiel a sua mulher Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz Eu odeio o divórcio Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim Portanto, tenham cuidado E que ninguém seja infiel a sua mulher Vocês falam demais E o Senhor está cansado de toda essa conversa Mas vocês ainda perguntam Como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim O Senhor Deus pensa que os que fazem maldades São bons E de fato, Deus gosta deles Ou então, vocês perguntam Onde está o Deus justo?